O presidente do Banquia anunciou a demissão sem grandes justificações. Rodrigo Rato disse apenas que será o mais conveniente para a instituição. A notícia surge no dia em que a imprensa espanhola cita fontes governamentais que asseguram que o anúncio de um plano de saneamento do Banquia, que incluirá mudanças de alto nível na gestão, será conhecido antes de sexta-feira. Rato deixa simultaneamente a presidência do Banco Financeiro e de Poupança, casamento do Banquia, nascida da união entre a Carra Madri, a Bancaja, a Carra Segovia e outras entidades. Para ocupar a cadeira deixada vazia, Rato propôs o nome do ex-conselheiro delegado do BBVA, José Ignacio Goiri-Golzari.